E aí brothers, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estou aqui trazendo mais um vídeo em GTA E já temos vários aqui da nova DLC dos aviões Vamos aqui estar comprando o próximo aqui então Vamos aqui no Warstock Os aviões estão ficando todos aqui Já compramos 3 Da outra, 2 dessa, falta ainda mais 2 aqui Vamos aqui estar comprando agora o V65 Esse aqui acho que é o segundo mais caro do jogo Ele custa 4.788.000 Se você fizer a missão ele cai para 3.600.000 Então quase 1.000.000 a diferença Se você fizer a missão Isso aqui vale muito a pena você fazer a missão Então vamos até comprando o V65 Molotok Ele tem a frente ali bem embrasada, bem bacana, bem diferenciada Vamos estar aqui aguardando a chegada dele Então vamos ficar aqui no aguardo Assim que ele chegar eu vou estar voltando com vocês Estamos aqui de volta, acabou de chegar aqui O nosso avião, mais um dos nossos aviões Vamos aqui então estar entrando e tunando Olha a frente bem bacana dele aí Subiu aqui na paradinha Então aqui vamos clicar aqui para tunar Controle puxando para o lado Vamos aqui botar 100% de proteção As contamedidas Vou estar aqui botando Acho que o flare neste Para não ficar todos o chefe É... Tanques ejetáveis Olha só que locomotor Vou botar o motor no máximo Vamos ver o que são esses tanques ejetáveis Tanques ejetáveis 5.500 Não sei o que... Ah, é isso aqui Vai ficar bacana Não sei para que que serve Não diz nada ali Mas vamos colocar Controle Suavão Ah, vamos ver aqui primeiro a pintura Cor principal Fosco Vamos botar aqui o preto Todo preto, olha só E a cor secundária na frente Vamos botar o fosco amarelo Só para deixar ele na cor do comando É... Aqui A estampa Vamos ver a estampa que tem aqui Sherenkov Todo vermelho Nossa, fica bacana também Mas não é a cor do comando não Esse aqui fica bacana Destroy 3 cores Também fica bacana Também fica bacana Esse aqui eu gostei demais Deserto escuro Manchado dois tons também É show de bola Essa aqui tem bastante cor da hora Essa aqui eu não gostei Não gostei Não gostei Eu acho que vai ser uma daquelas ali Ou esta Vamos ver Essa aqui 7, 5, 1 Estrelas, estrelas, estrelas 3, 8, 6 Algumas estrelas E deserto escuro Eu acho que vai ser este deserto escuro Aqui Ficou bem bacana sim Gostei Deserto escuro Deserto escuro Ficou muito top Gostei também Então aí Vamos estar saindo aqui Para dar aquela voltinha Aquela voltinha De lei Com cada avião Que a gente fez todos Agora pegando e saindo Com todos Então vamos estar aí Vendo aí Agora chovendo Está chegando bastante coisa Porque eu comprei bastante coisa Enquanto chegava aí As notificações de entrega Que eu comprei bastante coisa Que eu não tinha ainda Se você não viu aí Todas Os nossos vídeos aí Eu Eu ganhei aí O sorteio Do canal aí Do Maximus Sorteio aí Do upgrade De uma conta Então a gente está comprando Tudo agora que eu não tinha Então aqui Pressionei para disparar As contramedias do Flare Todos tem já Ele dispara O Flare para trás Que aí Acho que o tiro Acho que segue Os Flare Eu acho que é isso Vamos ver aqui Os mísseis Teleguiados Tem todos Ele tem todos Tem também a metralhadora Os mísseis Guiados Passando o avião ali Gostei Gostei Dá para tirar Ali Gostei demais E o outro aqui É o Não guiado Gostei 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 Deus Que eu entrei aqui Só entrou o meu irmão Nessa sessão Tô achando isso Muito estranho Ainda bem Né O minuto atrapalha Aqui nosso Nosso videozinho Consegue mostrar tudo Direitinho Olha só Esse tempo Então esse aqui Foi mais um avião Ainda não Atenção Acho que agora Só falta mais um Chegando aqui No nosso hangar Então Muito obrigado A todo mundo que assistiu Não esqueça de deixar o like Se inscrever E Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau